Oi pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que a ivermectina não pode ser utilizada em cães dolicocefálicos, ou seja, aqueles cães de focinho fino? Então, muito cuidado, porque essa droga atravessa a barreira hematoencefálica desses animais e causa neles a mesma sintomatologia que causaria no parasito, ou seja, a paralisia de todo o organismo do animal. Então, fique atento, cuidado, siga a nossa disciplina de farmacologia que em breve vai estar disponível para vocês.